Gostou? Gostou? Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Mas aí vocês tocam o coração branco, tocando, como é que... É, se a gente parar, é que nem tubarão. Parou, morreu. É movimento, furos. Mas eles tão tocando, mano. Aqui? É, sim. Caramônio, né? A gente tá vendo que vai lá. Caramônio, né? Vai embora que a gente vai tocar. É, tem que ir... A gente tá com a gradina, né? Tem mais horas lá que vão tirar a gradina. Tem mais horas lá que vão tirar a gradina, né? Vai ficar tudo falando que é uma gradina. É, tem que ir... Tchau. Tchau.